Essa é a história de um pombo. Esse pombo vivia limpando as ruas da cidade dia e noite. E esse pombo, ele tinha um sonho. O sonho dele era poder ter uma casa com teto, parede, janela e porta. Porém, o pombo não pôde conquistar esse sonho. Porque o pombo, ele foi demitido do trabalho. Porque ele era um pombo. E as pessoas tinham nojo dele. Porque ele vivia catando lixo. Mas no final ele só queria limpar a cidade. E essa é a vida do pombo. E oi, oi, oi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Bloxburg. E hoje, eu estou aqui vestida de pombo. O pombo, gente, ele foi demitido. Então, hoje ele vai trabalhar aqui no Pizza Planet. Porque aquela vida dele já estava muito ruim, gente. Ele precisa de uma casa, gente. Uma casa com teto, parede, porta e janela. Então, gente, eu quero que vocês deixem muito like. Para ajudar o nosso amigo pombo aqui. A ter a vida dele um pouco melhor. Então, vamos lá. Então, o pombo está indo a caminho de uma pessoa. Porque ele precisa entregar aqui as pizzas. Porque ele é um pombo. Gente, vocês têm medo de pombo? Eu não tenho medo de pombo, mas ok. Tá, deixa eu incorporar o pombo aqui. Oi, senhor. Você que pediu uma pizza? Pera. Tinha uma menina ali. Eita, ela está fedendo. Ok. Tchau, moço. Nossa, quase atropelei a menina. O pombo trabalhador. Trabalhador é o pombo. Tururu passeando pela cidade. Ele quase está caindo. E ele vai atropelar as pessoas. Gente, o pombo, ele é muito vida louca. Olha o que ele está querendo fazer. Vocês estão vendo o que ele está querendo fazer, gente. Pombo, não faça isso. Precisamos da sua ajuda para pará-lo. Nós temos que dizer... Pombo, pombo, não faça isso. Não faça isso, pombo. Meu Deus do céu. Gente, o pombo é louco. O pombo é louco. O pombo é louco. Ai, meu Deus. O pombo caiu, gente. Meu Deus. O pombo foi demitido. De mais um trabalho. Também isso que dá o pombo ficar passando por cima da pizzaria. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Então é hora de procurar outro emprego para pombo. Comentem aí o que vocês acham que o pombo vai trabalhar agora. Olhem bem aqui para os olhos dele. Espera aqui. Um, dois olhos. Ok. Então bora lá. É isso mesmo que vocês estão vendo? O pombo não está aqui? Não. O pombo não está aqui, gente. Mas bora lá. Agora sou eu na Tachapanda que estou aqui para trabalhar. Porque o pombo, ele saiu correndo, gente. Ele saiu correndo. Sabe por quê? O pombo, ele odeia a água. Ele odeia a água. Por isso que o pombo saiu correndo. Ele odeia tomar banho. Ele é um pombo, né, gente? Você que sabe como é que é. Como são pombos. Então eu vim aqui trabalhar para ele um pouquinho, né? Para dar uma grana. Para ele poder construir uma casa com teto, parede, janela e porta. Aí diz que também que quer uma cama, né? Para ir dormir. Meu Deus. Ok. Pesquei dois peixes aqui. Já está bom. Já judei demais o pombo. Como é que sai? Pronto. Fala, gente. Aqui é o pombo. Aqui é o pombo. Aqui é o pombo. Gente, eu acho que deu pane no pombo ali, né? Ele não para de repetir. Mas, bom, o pombo está aqui nessa vida. Nessa vida de lenhadora. Ele está aqui batendo em uma árvore. O pombo está quebrando uma árvore, pombo. O que você está fazendo? O pombo está destruindo uma árvore. Não, pombo. Não pode destruir as árvores. O que você está fazendo? Não, 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 pombo. Não, pombo. Isso é errado cortar as árvores. Pombo do mal, gente. Olha esse pombo. Ai, acho que ele só vai mais nessa, né? Tomara, senão eu vou bater nesse pombo, gente. Olha aqui o que ele está fazendo. Meu Deus. Pombo. Deu? Deu de cortar a árvore? Deu? Pronto. Eu não quero mais saber de você cortando a árvore. Tá bom. Eu ganhei mais que você. Ha, ha, ha. Pombo, já que você me desafiou, dizendo que você ganhou mais que eu, eu vou trabalhar aqui fazendo pizza e vou ganhar muito mais que você. E você vai ver aqui. Como é que faz? Tá, deixa eu ver. Tá, peperoni pizza. Como é que faz isso aqui? Aqui. Tá, deixa eu ver. Eu tenho que ganhar mais do que esse pombo aí. Como é que um pombo vai me ganhar mais do que eu? Eu acho que isso aí é um absurdo. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Adicionar peperoni. Eu acho que é só isso. Acho que está pronto. Será que eu acertei? Eu acho que sim. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer mais uma. Colocar aqui. Colocar tomate. Molho de tomate. Agora queijo. Aqui. E isso aqui, eu não sei o que que é. Não, eu adicionei coisa errada. Ah, não. Aqui. Adicione tomato. Adiciona. Eu acho que eu refiz aquela pizza, né, gente? Acho que eu fiz burrice. Fiz burrice. Ai, gente, estou desistindo. Não, cansei. Não gostei, não gostei, não gostei. Ah, gente, não acredito. Não gostei desse trabalho, gente. Bem-vindos ao salão do Pombal. Agora eu vou atender os meus clientes. Olá, moço. O que você quer? Um cabelo curto e azul. Vamos ver aqui. Oh, esse cabelo é curto. Vamos ver. Azul você quer? Será que é assim? Hum... Deixa eu ver. Hum... Long... Curly. Acho que esse aqui... Acho que esse aqui. Eu não sei se está certo, mas eu gostei bastante. Eeeh, pronto. Agora vamos ver você, mocinha. Eu... Você quer... Não sei o que você quer. Você parece aquele homem. Haircut. Haircut. O que é isso? O que é isso? Hum... Eu não sei o que você quer. Acho que é esse. Mas você vai virar um homem, moça. Ou moço? Não sei. Ok. Pink. Pink, pink, pink. Ae. Pronto. Nossa, tô... Tô espantada aqui com o Pombo. Você tá fazendo um trabalho ótimo. Ha, ha, ha. O Pombo errou. O Pombo fez errado. Pombo agora vai ser demitido de novo. Toma, Pombo. Eu tô triste. Eu não tenho uma casa com teto, com janela, com porta e com... É, e com parede. E agora? O que que eu faço? Peraí. Peraí. Ah. Essa aqui é minha casa. Não. Não, Pombo. Essa aí não é a tua casa. Essa aí é a minha casa. O que que você tá fazendo na minha casa? O que que tu tá fazendo aí, Pombo, hein? Quero saber. Quero saber, hein, Pombo. Você tá fedido. Você tá soltando o pé da minha casa. Pode sair. Pode sair da minha casa. O Pombo vai morar na minha casa. Como assim? Ih, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo foi um vídeo mais zoeiro mesmo aqui. Porque eu não tenho ideia do que foi esse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham rido muito, se divertido. E caso vocês queiram mais vídeo de Bloxburg aqui, mas um vídeo sério, né? Eu espero que vocês deixem muito, muito like fantástico. A meta pra esse vídeo é dois mil likens. Conto com vocês. É isso. Um abraço do Pombo pra vocês. É isso. E fui! Fui!